Vamos todos agora sentar com a coluna ereta Coloquem a sola do pé no chão Aqueles que não conseguirem, tudo bem, não precisa forçar Fica o mais relaxado possível Coloque as mãos sobre os joelhos, com as palmas abertas Se não quiser, pode colocar também sobre o seu colo A mão direita sobre a esquerda, as palmas abertas Mas o mais importante é que você esteja relaxado Então deixe os ombros relaxados Faça com que a sua perna, os seus pés Toda a sua parte vertebral esteja relaxada Deixe que a coluna descanse sobre si mesma Não fique forçando a coluna para frente nem para trás Mas sinta que ela está completamente livre Agora, observe a sua respiração Simplesmente observe Veja se ela está muito rápida Ou muito devagar Agora, conscientemente Respire profundamente Ritmicamente E silenciosamente E silenciosamente Enquanto inspira Repita silenciosamente o mantra ON Enquanto expira Também repita o mantra ON Faça isso de 5 a 10 vezes Se quiser contar Pode contar usando os dedos Mas sem criar nenhuma tensão E se enca娘 Vai na tela Mas sem tirar nenhum Pai E Quê Pai Pai Por Vamos lá. Vamos lá. Você não sente tanto cansaço. Você não sente fraqueza. Você está revigorado. Que você sente amor por todos os seres no mundo inteiro. Animais, plantas, seres humanos. Pense que você ama todos os seres. Agora irradie esse amor em todas as direções. Para frente, para trás, para esquerda e para direita. Para cima e para baixo. Em todas as direções, radie verdadeiro amor por todos os seres. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora faça. Faça a oração silenciosa. Que todos os seres tenham paz. Que todos os seres tenham felicidade. Que todos os seres sejam perfeitos. Faça essa oração internamente. Que todos os seres sejam iluminados. Agora envia as suas saudações. A todos os profetas e santos de todas as religiões. Que eles possam abençoar o nosso caminho. Envie mentalmente as suas saudações a eles. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora pense no Ser Supremo. Esse Ser Supremo está em todas as coisas. Ele é a própria existência. Ele é o conhecimento. Ele é a felicidade. Ele é onipotente. Ele é onipresente. E onisciente. Esse Ser Supremo está também dentro do nosso próprio coração. Ore a esse Ser Supremo para que ele ilumine o seu coração, ilumine o seu intelecto. Faça essa oração mentalmente e internamente. Agora volte a sua atenção para a região do coração. Imagine que no interior do seu coração existe um espaço. Esse espaço é chamado Ti da Caixa, o espaço do conhecimento. Imagine-se dentro desse espaço. Agora imagine que no centro desse espaço existe uma chama refugente. Essa chama, na verdade, não queima. Imagine que você nunca viu uma radiância tão brilhante quanto a dessa luz, a dessa chama. E que ela está bem no centro do espaço do seu coração. Imagine agora que no interior dessa chama existe uma outra chama. Ainda mais refugente. Essa outra chama é o ser do seu ser, o seu próprio ser espiritual. Você é essa essência. Tudo o que existe, existe por causa dessa luz. Tudo o que existe, existe por causa dessa luz. Os sentidos percebem por causa dessa luz. O mundo físico se manifesta por causa dessa luz. O mundo mental também. Essa é a luz da pura consciência. Tente identificar-se com essa luz. Tente identificar-se com essa luz. Agora medite por quatro minutos nessa luz espiritual, repetindo o mantra OM internamente, em silêncio. Tente identificar-se com essa luz. Tente identificar-se com essa luz. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos agora repetir o mantra 1 em voz baixa, quatro vezes. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Shanti, Shanti, Shanti. Paz, 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 paz. Vamos abrir os olhos. Vamos lá. 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 Vamos lá.